Ele quer se esconder embaixo do carro, só porque tá me devendo dinheiro Não tenho culpa se seu pai pega dinheiro do Trump e gastar no puteiro Ele tá tipo P.Q. Na onda de só cheirar o pó do salgueiro Se der 11h99 já apareço na porta Bom dia caloteiro Aí mano sério tá aqui o par... Vai lá, vai lá Calma mano, abaixa o mano Vamos virar o que tem esse cara aí, virar porque esse cara aí tá foda hoje Calma mano, espera Tá, tá bom Abaixa o mano Vem, 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 vem Vem, vem, trucs forte Vai na pos Vem, vem, vai na pos Vem, ó Ó Vem, ó Vem, ó Ordecada Vem, ó Catala Oh, 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 oh Satisfação pela Vibe Eu tô na Norte Black rima fazendo flow Você vai ter um forte Da hora cê lamenta, porque desviou o olhar Hoje é black e noventa, já parei pra te carar E não pega essa visão, ele olhando para o nada Com a mente mó perdida, você é o MC piada Ele não é noventa, porque ele é sem tudo Sem rima, sem talento, sem flow e sem conteúdo Percebeu a certa linha O black faz freestyle e ele faz uma adivinha Só rima forjada, só rima debochada Depois do Césio e o Dudu, o noventa não é mais nada Vem, meu filho, que eu sou lírico, canto Cê vai tomar um chute lá pro Espírito Santo Dá a Césio que é de César, vou rimar com esse irmão Dá o noventa que é de noventa, uma derrota nas suas mãos E aí, o DBA, ele te atacou, você vai deixar E aí, o DBA, ele te atacou, você vai deixar E aí, o DBA, ele te atacou, você vai deixar E aí, o DBA, ele te atacou, você vai deixar E aí, o DBA, ele te atacou, você vai deixar Agora fica aí pronto, desculpa, você sabe que contigo eu não espanto Bahia me desculpa, seu terror é o Espírito Santo Que cara fracassado, é sério, ele já entrou derrotado Falou de um verso que foi há uns 5 anos passado Derrota foi mó tempo, você ainda tá traumatizado Mas pode tá, pra mim tá tranquilo Então deixa eu te explicar, se tão versus o passado Então é bom relembrar, então renova a sua surra Pra ter motivos pra chorar É direto? Porque eu sou, se não for eu vou ter que ser honesto Eu te derroto e se assumiu, então bota lá no seu sumário Que pra mim seu cristal é precário Me desculpa, você vai facilão, aqui eu sou padrão, você é funcionário Quando eu tô falando não é só, sobre ser um milionário eu proponho Quando eu tô falando que eu sou um padrão, eu sou padrão do meu sonho E falando sobre o meu sonho, eu te explico que FMC Um dos meus sonhos é ter um sucesso Outro sonho é o meu, é destruir MCs Desacassados que não sabem aquilo que estão fazendo Eu vou pra um lado e ele vem correndo Então vem pra esse lado e fica de besteira Você quer fazer sucesso? Acompanha minha carreira Que lombra Eu vou passando, é tipo Honda Tá me encarando e acha que me afronta? Legal me acompanhar, é igualzinho tu, minha sombra E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Você vai deixar Eu não deixava Não ganha É me assięgar Vem pra esse caralho Vou, vou, vou posso Nunca lançou música E não batalhou a vida inteira Pra eu fazer sucesso Eu acompanho sua carreira Cê tava aposentado E voltou por quê é perseguido O sucesso é duvidoso O fracasso é garantido E vem, tranquilo Minhas rimas é criativa, cê só rima, gritaria, só sabe gastar saliva Falou que ele é padrão, que o Black é funcionário Fala o nome do seu som, respeita o jovem empresário Tranquilo, eu tô no rap, tô lírico, canto Ele falou pro Black, o trauma é o espírito santo É o passeio romano no caixão desse arrombado Seu espírito não é santo, é amaldiçoado Então, vem comigo, tranquilo que essa é a levada O mal venta sem estilo, falou de vidas passadas Moleque, cê pede pro Black, histórias passadas ou vidas caçadas Seu novento, Allan Kardec Eu não queria tá num lugar de jurados desses Pode muito? Aqui, né? Jurados em 3, 2, 1 Um voto terceiro, um voto noventa É vocês que decidem, certo? Terceiro! 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 Vou puxar a votação pros três, pra ser certinho Cês acham que deu terceiro, cês gritam na hora do terceiro, certo? Quem achou que deu noventa, faz barulho! Computado! Computado, quem achou que deu Black, faz barulho! Quem achou que deu terceiro, faz barulho! Tá parecido o terceiro É, tá entre noventa e terceiro É, tá entre noventa e terceiro Então eu vou pedir E grita pra quem você achou que deu, certo? Aí! Quem achou que deu noventa, faz barulho! Quem achou que deu terceiro, faz barulho! Aí! Pela plateia noventa, passando pra próxima fase Muito barulho pro Black É, tá entre!